A pecuarista Wanderleia Zimolong de Marmeleiro, Paraná, pergunta o que é melhor, entourar suas vacas holandesas em Nelore com touro Brafford ou partir direto para a inseminação? É claro que esta é uma tarefa para ele, o zootecnista e consultor Alexandre Zadra aqui na tela. Bom dia amigos do Giro do Boi, bem Wanderleia, você utilizar Brafford nas suas holandesas você fará um animal que é mais adaptado que as holandesas, ok? Vai ser bons bezerros de corte, vão ser animais pesados na desmama porque a mãe tem muito leite e você fará bezerros muito pesados na desmama, nas Nelore você fará, quando você usa Brafford nas Nelore você fará um animal 69% zebuíno, ou seja, muito adaptado ao calor tropical, ok? E também forte, muito bom, serão animais brasinos, a grande maioria será brasino ou araçá ou troncho como alguns falam e que dá máscara branca, são animais pesados, muito bom, muito bem adaptados. Agora, quando você pergunta sobre a preferência de inseminação ou monta, sempre nós damos mais atenção e preferência à inseminação artificial, mesmo porque quando a gente escolhe touros para centrais de sêmen são touros vindos de programas de melhoramento, touros avaliados, touros provados na sua maioria, ok? Então, a gente tem uma chance maior de fazer uma produção mais homogênea, quando a gente utiliza touros de inseminação artificial. Por quê? Porque eles vêm de programas de melhoramento muito consistentes. portanto, se você falar qual raça utilizar sobre as minhas holandesas para fazer gado de corte ou sobre as minhas Nelore, eu recomendo que você use um europeu sobre as Nelore, ou seja, Angus, Herifor, Cimental, Charolês, e aí você utiliza nas suas holandesas, pode usar um zebuíno, ok? Você, das duas formas, você fará animais meio-sangue, tropicais, o que você gerará animais com muita tolerância ao calor, tá jóia? Eu espero ter respondido a sua pergunta, Vanderlael. E aos amigos que estão nos assistindo, inscrevam para o Giro do Boi com suas dúvidas sobre raças e cruzamentos que o Zadra responde. Um abraço a todos e vamos para o campo! Grande Alexandre Zadra sabe tudo sobre raças, genética, cruzamentos, vamos para o campo sim, só depois que terminar o Giro do Boi, tá bom Zadra? Grande abraço! Tem alguma dúvida sobre esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto? É só mandar para a gente que o Giro do Boi vai responder, tá bom? Nesse caso, o nosso amigo, o Zotecnista Alexandre Zadra.